A Janiel Vivo está de volta! Você gostava de Michael Jackson? Michael Jackson morreu no dia do meu aniversário. Ah, não, cara? Puta, minha estragota... Então, todo ano, há três anos, eu faço a festa do Menino Vivo, que é o meu aniversário, em homenagem ao filme do Festa Menina Morta, do Matheus Nostergaard. Ah! E o Mício Dançante para Michael Jackson. Puta, que saco. Todo ano, então, até é marcado pelo Michael, né? Perseguido. Agora, rapaz, lá o Rock Go, não sei se o pessoal sabe, mas foi feito no Morro dos Prazeres, no Rio de Janeiro, que até pouco tempo não era muito bom frequentar o Morro dos Prazeres, era um pouco perigoso para quem vinha de fora. E agora, com a tal da UPP, a MTV decidiu fazer uma coisa muito legal, Paulo, que eu achei que foi o seguinte, ocupar o Morro não só com a UPP, quer dizer, a ocupação de uma comunidade, ela passa por outras coisas, né? E aí, tem um campo muito maneiro lá em cima do Morro dos Prazeres, que foi deixado de legado, né, cara? Isso aí foi. Isso foi importante, né? Foi uma obra, o campo de futebol ficava ali em cima, eu cheguei a pé, porque do lado do Morro dos Prazeres, no alto, tem um condomínio de classe média, colado, que tem vários amigos que moram ali. Equitativa! 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 Ah, aliás, eu queria mostrar uma matéria sua, mas fala aí, fala do campo. O campo sempre estragado, fodido, bastante abandonado e tudo mais, né? Com o tráfico, no comando do tráfico, quer dizer, é uma torre de controle do tráfico. Então, com essa reforma, né? Vamos mostrar aí. Na verdade, tem aqui uma outra matéria que sua, que foi a, você, a reforma do Itaquerão, exatamente. Esse estádio que sai, não sai. Antes de você falar, vamos ver a matéria aí do Itaquerão, do Paulo de Fentrolha. Vamos nessa. Faltam 1.068 dias pro início, pro chute inicial da Copa do Mundo. E a Copa do Mundo parece que vai começar aqui. Aqui? Aqui! Eu estou na marca, onde será o centro do campo desse estádio do Itaquerão, onde será dado o chute inicial da Copa de 2014. Olha como é que está, cara. Que isso! Agora, vamos conversar com a parte mais interessante desta obra. A obra já está andando, Paulão. Está valendo o nosso som. Está valendo, voltamos. A obra está andando, assim, tem mais ou menos 25 pessoas trabalhando. É pouco, né? Dirigindo caminhões. É pouco? São 25 motoristas de caminhão. Dirigindo um lado para o outro? Dirigindo caminhão, tirando, porque tem uma montanha, metade do campo é uma montanha ainda. É um filé de terra que eles vão ter que tirar. E tinha um engenheiro responsável lá, que parece um mordomo de castelo, falando. Me parece que a matéria não continuou. Mas, enfim. Eles dizem que vai sair. Ele me prometeu final de 2013. Final de 2013. Mas está tão atrasado, né, cara? Porque, para dizer, as obras do África do Sul começaram antes das nossas. E foram entregues no dia da Copa, praticamente. Uma semana antes, né? Certo. Aliás, para quem quiser acompanhar essa matéria, ela está lá no site da MTV. Mas tem perguntas aqui para o Paulo Tifenthaler, para o arroba de Nel Vivo. E a primeira pergunta, você responde rápido, sem pensar muito. É do Julianinho. Ele fala, Paulo Tifenthaler, qual o aumentativo de Dacueba? Dacueba! Vocês nem que sabem. Eu só estou reposentando. Ótimo. Muito bem. Olha, mais perguntas para o Paulo Tifenthaler. Paulo Tifenthaler, como você fica na hora H? Como assim? Na hora H, eu fico calmo. Respira, garoto, garotas. Respira, calma. E se tiver alguma dificuldade, diz para outra pessoa, eu te amo. Ah, que dica bonita. Paulo Tifenthaler, o que para você é sem graça? Hã? O que é sem graça para você? Sem graça? Sem graça. A fome e o horror da guerra. Fernando Douglas pergunta, por que você está usando uma camisa vermelha? Porque o robo vermelho é a minha cor preferida. Você é comunista? Não que comunista, rapaz. Eu sou tudo isto. Tudo isto. Então, Paulo, sprechen Sie Deutsche? Ja, mein Herr, sprechen Sie Deutsche. Sie sind hier. Direkt von MTV São Paulo. Sobre der. Sie sind die Welt. É, vai tomar no seu também. Vai tomar no seu também. Sinceramente, não tem que... Sudei 15 de alemão. Graças ao meu pai, porque por mim eu estava na praia. O que você mais gosta no Rio de Janeiro, Paulo Tisventhaler? Da minha vida no Rio de Janeiro. E o que você menos gosta no Rio de Janeiro? Ah, cara, daqueles prefeitos todos lá. Prefeitos todos lá? Daqueles governadores todos lá. Trazendo para São Paulo agora. Guarda, rapaziada! O bom de São Paulo e o ruim de São Paulo para você. São Paulo é muito duro. Vai ter um lado muito bom que é trabalhar, aqui eu não canso de trabalhar. Trabalho bem, concentro. Uma semana eu dormi em São Paulo que vale dois meses no Rio de Janeiro de concentração em relação ao trabalho. Agora é muito duro, é muito mais sério. Eu gosto de chegar no Rio e você encontrar uma língua de sem camisa, trocando pneu no meio da rua. É, você sabe. É informal, eu sei como é. Tiffen, qual o melhor filme da história para você? Pergunta o Ian Luchy. Não tem. Não tem. Não tem. Ah, boa resposta. Claro que não tem. Boa resposta. Como é ter uma careca espelhada assim? Diz o LDS, Lucas. Eu até hoje, eu acho que não tenho e não sou careca. E na falta. Para mim, são entradas avantajadas. Entradas avantajadas? São entradas abusadas na sua mente. Ai, meu Deus. Olha, Paulo, o que você mais teme na sua vida? Pergunta o Leozinho OSMG. Opa. Difícil a pergunta do Leozinho, hein? O que você mais teme? O que você mais teme na vida? É. Ficar sem resposta? Não ser pai. Não ser pai? É, não sou pai ainda e quero ser pai. Ih, rapaz, hein? Que coisa. Qual dos prefeitos você mais odeia? Não, só tem um, mas tudo bem. Ah, os prefeitos que eu mais odeio, cara, deixa pra lá. Ah, olha aqui, tem uma pergunta boa. Qual o seu time? Isso é bom. Flamengo. Você é flamenguista? Ah, que coisa. Desse tipo de fanático? Não, já foi, já foi. Eu era um garoto que me emocionava muito. Durante anos eu tinha aquele autógrafo do Zico que eu peguei no Maracanãzinho uma vez no Rolio de On Ice. Mas depois chegou essa época muito mercantilista do Flamengo, aquele caos no Flamengo na gávia, um pouco do tesão em relação. Hoje tem um amigo meu, o Bernardo, o Bernardo Oliveira que é amigo de sócio. Ô Bernardo! Bernardo! Ele é flamenguista doente e ele fala assim, cara, se você não é apaixonado pelo Flamengo, você não é Flamengo. Aí isso mexeu comigo. Entendi. Então eu tô tentando voltar a ser um apaixonado pelo Flamengo. Mas eu sempre fui flamenguista. Paulo Tfetalha, última pergunta aqui pra você. Paulo, você é gay? Pergunta o Gélison 23. Não. No teatro eu interpreto gay bem. Ah, entendi. Lá em casa também. Vai na vida? Paulo, qual foi a última vez que você chorou, Paulo? Fora aquela que você sentou aí no meu colo. Ah, não, tá bom. Ontem. É, ontem foi a última vez que você chorou. Paulo, pra quem quiser encontrar você, ver você, quando pode te ver? Fora o Rock Goal e o Rock Goal Campeonato. E o Larica Total, não é isso? Olha, Larica Total só em janeiro e Rock Goal MTV. É isso aí. Tá por aí. Eu tô dando a volta aqui pra encerrar o programa ao lado de Paulo Tfetalha, nosso companheiro querido que ganhamos esse ano. que maravilha. E os meninos da Pública também que hoje acabaram o CD de vocês que se chama... Chama-se Canções de Guerra. Canções de Guerra. Até mais, galera. Até quinta que vem. Vão tomar um trago pra comemorar o CD dos moleques. Valeu, Paulinho. Até mais. Até quinta que vem. Falou. Que perturba o seu sonhar? Isso é problema? De moeda...